Não importa a sua idade ou o nível de preparo físico, andar de bicicleta pode ajudá-lo a conhecer a cidade, explorar a natureza e entrar em forma. Mas você sabe quando ela foi inventada? Sua invenção é um tanto curiosa, e a princípio tem como origem os efeitos colaterais de uma das maiores erupções vulcânicas da Terra, a erupção do Monte Tambor em 1815. Esta erupção foi poderosa, matou milhares de pessoas e sua explosão pôde ser ouvida a mais de 2 mil quilômetros de distância, mas os efeitos que se seguiram foram ainda mais devastadores. A erupção criou anomalias climáticas globais, e devido às emissões de partículas na atmosfera, reduziu as temperaturas globais e levou o ano seguinte, no hemisfério norte, a ser chamado de o Ano Sem Verão, isso em 1816. Isso provocou a morte de milhares de pessoas devido à falta de alimento, pois as culturas agrícolas colapsaram, o gado e os cavalos morreram, resultando na pior crise de fome daquele século. Mas e onde entra a bicicleta nessa história? É que em meio a toda essa desgraça, haviam poucas alternativas de animal para o transporte, e portanto era urgente novos meios de transporte que fossem menos sensíveis à fome. É aí que entra em cena a inventividade humana, e o barão alemão Karl von Dries seria o cara que ficaria conhecido como o inventor da bicicleta, isso em 1817. Sua invenção, conhecida como máquina de correr, era completamente feita em madeira, tanto o quadro como as rodas, que era impulsionado pelo operador com os pés enquanto deslizava pela estrada sentado nela, igual o carro dos Flintstones. O conjunto da roda dianteira também tinha um guidão que permitia um pequeno movimento para alterar a direção. Ele obteve a patente deste modelo em janeiro de 1818. Uma outra versão sobre o motivo de sua invenção seria que ele queria percorrer os esplêndidos jardins de maneira mais rápida e sem se cansar. Coitado. Mas aparentemente, a primeira versão é a que parece ser mais plausível. A bicicleta então se tornou muito popular no verão seguinte em 1819, com vários fabricantes na Inglaterra e na França fazendo suas próprias versões. Na França, ela foi batizada de velocípede, que do latim seria pé rápido. E o próximo passo, já que tinha que ficar empurrando com os pés, foi a adição dos pedais. E é aí que surge um daqueles choques de versão, a popular polêmica. É que a princípio, em 1839, o inventor escocês Macmillan teria sido o primeiro a criar um sistema de alavancas e pedais para velocípedes, que permitia impulsionar a máquina com os pés levantados do chão. No entanto, se acredita que este pioneirismo seria apenas uma propaganda de escritores britânicos para desacreditar a versão francesa dos eventos. É bom lembrar que nesta época, os ingleses e franceses não se gostavam muito. A guerra dos 100 anos entre 1337 e 1453 e a dos 9 anos em 1688 é um exemplo disso. Então, o primeiro design de um velocípede com pedais realmente popular e comercialmente bem-sucedido foi inventado pelo ferreiro francês Ernest Michels, em 1863. Era uma solução mais simples e elegante que a bicicleta de Macmillan. E o design de Michels incluía manivelas e pedais montados no cubo da roda dianteira. E para aumentar a velocidade de deslocamento, ele aumentou o diâmetro da roda dianteira na qual se encontravam os pedais. Em 1868, Michels fundou a Michels & Company, a primeira empresa do mundo a fabricar comercialmente velocípedes com pedais. Construída inicialmente toda em madeira e mais tarde com rosas de metal, seu deslocamento nas estradas de pedra era tão desconfortável que ganhou o apelido de agitador de ossos. Devia ser uma beleza. Em 1870, a usinagem de metal melhorou a tal ponto que os quadros de bicicleta começaram a ser construídos inteiramente em metal, uma melhoria tanto em relação às estruturas anteriores de madeira. E o design da bicicleta também começou a mudar. Os pedais ainda estavam presos diretamente na roda dianteira, mas agora as rodas eram construídas com pneu de borracha macia e longos raios, tornando o passeio muito mais agradável. Mas o mais curioso dessas bicicletas de roda alta, conhecidas como Penny Farding, eram suas rodas gigantes. Mas por que isso? É que os inventores na época tinham percebido que quanto maior a roda, mais rápida a bicicleta poderia ir com uma pedalada. E como as pessoas adoram a velocidade, bem, a roda ficou maior e maior. Mas o principal problema deste projeto, obviamente, era o fator segurança, inexistente, já que os passageiros, geralmente jovens, sentavam tão alto que... Bem, vocês podem ver o problema. E freio? Tinha? Bem, era muito mais simbólico do que funcional, e não havia realmente nenhuma maneira de desacelerar essa bicicleta. Se algo parasse a roda da frente, de repente, como um buraco ou um objeto preso nos raios, o cavaleiro, vamos dizer assim, era imediatamente arremessado para a frente, girando sobre a roda da frente e indo de cara aberta em direção ao chão. Esta característica peculiar daria origem ao termo em inglês de breakneck speed, velocidade quebra-pescoço, já que um acidente geralmente produzia resultados verdadeiramente devassadores para o condutor. Hoje, este termo em inglês é utilizado como uma velocidade vertiginosa de algo. E quanto ao autor da invenção deste modelo de bicicleta com rodas gigantes, quem foi? Bem, lembra da disputa entre franceses e ingleses? Pois é, para os franceses quem inventou este modelo foi Eugene Mayer, e para os ingleses foi James Tarly. Mas como o francês Eugene recebeu a patente francesa de uma roda de raios de arame para a bicicleta em 1868, dois anos antes do o inglês apresentar sua bicicleta, ele eleva o título de inventor deste modelo de bicicleta. E lembram do nome deste modelo de bicicleta? Penny. Ele se originou na Grã-Bretanha, onde era conhecida como Penny Farding. Isso se deve a sua semelhança com duas moedas britânicas, Penny e Farding, uma muito maior que a outra. Bem, e depois de uma bicicleta quebra-pescoço, nada mais natural do que surgir uma bicicleta Bicicleta Foguete. Brincadeira, uma bicicleta mais segura. E ela surgiu em 1885, quando o inventor britânico John Cam Starley projetou a primeira bicicleta segura, com uma roda dianteira orientável, duas rodas de tamanho igual e transmissão por corrente na roda traseira, juntamente com um pneu de borracha inflável. Era a bicicleta Hoover. John Cam Starley era sobrinho do inglês James Starley, o candidato inglês a inventor da bicicleta Penny, lembram? Pois é. Durante sua vida, aquele James Starley trabalhou no desenvolvimento de um sistema de transmissão com engrenagens e corrente. Tempo depois, seu filho William e seu sobrinho John Cam Starley entraram no negócio de bicicleta. E seria seu sobrinho o responsável pela invenção da bicicleta moderna como conhecemos hoje, a bicicleta segura de 1885, a bicicleta Hoover. Enfim, o inglês ganhou do francês. Quando este modelo de bicicleta chegou ao mercado, mais confortável, seguro e equipado com pneus pneumáticos, o apelo e a acessibilidade do ciclismo foram ampliados para novos grupos, como mulheres e homens mais velhos. E foi neste momento que a bicicleta começou a se tornar um símbolo de liberdade para as mulheres. Este modelo de bicicleta ampliou significativamente a liberdade de movimento delas, quebrando assim o seu isolamento social, possibilitando maneiras mais informais de interação. Além disso, o engajamento nessa atividade esportiva afrouxou os códigos de vestimenta para as mulheres e melhorou a sua saúde. Lembre-se que nesta época elas podiam apenas usar vestidos. Mas os primeiros ciclistas tiveram que lutar pela aceitação das autoridades, que impediam sua liberdade de movimento dentro dos municípios. Para isso, os defensores do ciclismo tiveram que brigar pelo direito civil de andar nas vias públicas. É que o ciclismo provocou conflitos com os pedestres e cocheiros, que ficavam incomodados com o novo veículo nas ruas. E as pessoas do campo viam os turistas mecanizados como intrusos bisbilhoteiros. No início, as bicicletas foram recomendadas como substitutos práticos e de baixo custo para o cavalo. Inclusive, por essa razão, foram introduzidas nos serviços postais, nos departamentos de polícia, bombeiros e no exército. Mas logo, acabaram conquistando o público geral e se popularizaram como um dos meios de transporte mais queridos das pessoas. Bem, já que você ficou até o final do vídeo, mais duas curiosidades. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo. A primeira é que hoje em dia existem poucas bicicletas originais daquele tipo agita-ossos e do tipo pene. A maioria foi derretida durante a Primeira Guerra Mundial para construir armas. A outra curiosidade envolve o famoso polimata italiano Leonardo da Vinci, de que ele teria inventado a bicicleta em 1490. Na verdade, durante a restauração de um de seus manuscritos em 1974, foi observado que em uma das mais de mil páginas, mais precisamente no verso da folha 133 do Codex Atlanticus, havia o esboço de uma bicicleta. Mais tarde, se verificou que este esboço na verdade já era uma fraude. Entre as evidências está a má qualidade do esboço, que não era compatível com o estilo de Leonardo, e o tipo de lápis de cera que era diferente, entre outras evidências. A teoria mais aceita atualmente é de que um monge italiano entediado teria feito os rabiscos durante a restauração. Por fim, deixo uma citação atribuída ao cientista Albert Einstein, que gostava dos benefícios mentais de andar de bicicleta. Ele dizia, a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve continuar andando. Pensei nisso enquanto andava de bicicleta.